E aí pessoal aqui quem tá falando é o coelho, e estamos aqui para um coelho responde o primeiro episódio, então já vão deixando like se quiserem mais vídeos respondendo os seus comentários, nós vamos ter uma meta de likes, vai ser pouco, eu quero 5 likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem, então bora para as perguntas. A primeira pergunta é de PCTV, qual jogo você mais gosta, o cara qual é o jogo que eu mais gravo vídeo para o meu canal? Bom essa é sua resposta, segunda pergunta, Tio Trunks TM, você usa Rack? Não e nunca usei, terceira pergunta, Kwan Gamer, qual sua meta de inscritos para 2018? Cara eu quero alcançar ainda 500 inscritos esse ano, mas depende de vocês, quarta pergunta, Gabriel, você mora em que cidade? Eu moro em Salvador, quinta pergunta, Gustavo Gametlais, você deseja fazer vídeo para o Youtube até que ano? Se depender de mim eu faço vídeo para sempre, bom galera esse foi o vídeo, inscreva-se para me ajudar a chegar a 150 inscritos, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe as perguntas nos comentários para no próximo vídeo. Eu responder as suas perguntas, se você perguntar em um vídeo de Dragon Cristal, eu N vou responder, só podem perguntar nesse vídeo, e até o próximo vídeo.